A porta do Serviço Permanente de Saúde de Baião podia ler-se o aviso que informava à ausência de médico, uma informação que deixou indignados os utentes deste serviço. Está mal, está mal porque uma pessoa vinha para uma consulta e agora tem que ir para Amaranta ou para Anfiel, para ser consultado, porque está lá andando aqui a Arasca dos Roches, não sei o que é que se passa, está mal, pronto, só querem desconto, só querem que uma pessoa desconte para lá, mas condições não temos nenhumas. Acho mal, porque estamos bem mal de médicos aqui. É muito mal porque isto é uma terra que infelizmente já descia, é uma terra atrasada e continua a ser atrasada por aí fora. Esta situação deriva do facto da empresa que colocava os médicos neste serviço ter deixado de o fazer por alegada falta de pagamento da Administração Regional de Saúde do Norte. Esta empresa, em virtude dos cortes que têm vindo a ser realizados no pagamento por valor hora de cada médico que presta serviço no centro do Sul de Baião e de Marco, Canavese, Rezende e Simfães, entendeu desde ontem não garantir esse serviço até que a Administração Regional de Saúde negocia ou renegocia com a empresa o valor que paga por cada hora de serviço prestado por cada um dos médicos que decidiu de alguma forma cooperar e colaborar com esta entidade. Contactada pelo Porto Canal, a ARS Norte confirmou que poderá ter havido um atraso no pagamento, mas que estão a trabalhar no sentido de resolver este problema o mais brevemente possível.